Que tal deixar a sua casa ou seu ambiente de trabalho mais aconchegante para o Natal? Os enfeites nos remetem às recordações da infância, da família reunida, para celebrar o nascimento de Jesus. A decoração de Natal é muito importante porque ela é um momento de reunir a família, de lembrar do amor que a gente tem por todos, né? Então é bom fazer ela com muito gosto, muito prazer. Não é presente, Natal não é presente. Natal é o aconchego familiar, é a reunião. Pra mim sempre foi esse o sentido. Tem que ter, principalmente por criança, né? Porque a criança não fica... a criança aproveita muito, adora um Papai Noelzinho, uma luzinha, um enfeite. Então eu acho que mesmo que seja pequenininho deve ser feito sim. De acordo com Ana Giordani, não é preciso gastar muito para deixar a casa com a cara do Natal. Os enfeites podem ser reaproveitados. Com criatividade e amor, dá para fazer diversos acessórios. Tudo que a gente tiver a gente pode aproveitar. Pôs um brilhinho, pôs uma luzinha, já está feita a decoração de Natal. Pinheirinho natural pode ser usado. Pode ser usado tanta coisa. Tem muita coisa. E hoje tem a internet que pode ajudar a gente a criar alguma coisa também, né? Nossa equipe convidou a Ana para dar dicas de decoração. Ela vai nos ensinar os belos enfeites. Eu acho que na minha profissão eu sempre trabalhei mais para querer ajudar do que no trabalho. Sempre gostei muito de decorar, de fazer a casa das pessoas, de ensinar. Isso pra mim é um prazer muito grande. É uma coisa que eu gosto, que está em mim. Independente do lado profissional. Se alguém precisar sempre de dica, pode entrar em contato que eu vou dar com o maior prazer. Então, eu gostaria de agradecer a TV Andradas por dar essa oportunidade pra mim. Pra poder estar fazendo esse trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. E agradecer muito mesmo, de coração, de eu ter esse espaço. Pra poder ajudar o pessoal a montar alguma coisa. Olá, eu sou a Ana Teixeira Jordani. E eu vou dar algumas sugestões pra vocês pra fazer os arranjos de Natal, tá? E que coisa que você tenha em casa, de repente você pode estar aproveitando pra montar. Por exemplo, eu vou montar agora um arranjo que eu acho que fica bonito em um aparador. Ou do lado da TV, num rack, alguma coisa assim, tá bom? Então, eu tenho uma caixinha de papelão que eu cobri, coloquei um lacinho, que é um papelão. Um suplá, mas você pode usar um prato mesmo, ou alguma coisa com inox, o que tiver. Uma guirlanda, que é um já montadinha, aramadinha. Mas se você tiver um festão solto, você pode colocar também no lugar dessa guirlanda. Pro lado religioso, que é meu, que é católico. Então, eu coloquei a imagem de Nossa Senhora, que pode ser, nesse aparador. Principalmente esse ano, que a gente precisou muito da bênção, né? De Nossa Senhora, com tanta coisa que teve. Esses verdinhos são de vasinho meu, que eu já tenho em casa. Então, eu coloco eles e vou aproveitar aqui para o Natal, tá? Tirei do vaso. Florzinhas decoradas de Natal também, que eu já tenho. Então, eu coloco elas assim. As bolas, que já estão velhinhas, você vai colocando, vai montando, vai aproveitando ela no arranjo, tá bom? Tem esse pisca, que ele é a pilha, que é fácil, prático e é muito bonito. Muito delicadinho, dá para a gente colocar em todos os lugares da casa, não vai depender da tomada. Então, você pode colocar aqui, ele dá... é muito importante um pisca dentro de um arranjo. Sempre procurar esconder um pouquinho os fiozinhos, que fica mais bonito. Já dá um charme. Só a luzinha já fica bonito, né? Aí, vamos terminar de colocar as bolas agora. Isso tudo é um material que eu já tenho e que, às vezes, a pessoa não quer nem ter uma árvore. Ela prefere ter um arranjo de Natal. E essa é uma sugestão. Pode ser que já tenha alguma imagem dentro da casa ou uma arvorezinha pequenininha. Pode se colocar até um ursinho, papai noelzinho, no meio de um arranjo assim, tá bom? A pinha tem muito aqui em Andradas, em tudo que é lugar, tem no clube de campo, tem para todo lado, né? Então, é um material legal que você pode pintar ou colocar ela assim mesmo, para dar o contorno da decoração, que ela fica muito bonita e combina muito com o Natal, né? Aí, aqui do lado, embaixo dessa caixinha, a gente pode fazer isso, ó. Pode colocar as pinhas na lateral, colocar uma florzinha para dar um charme assim. Tem essa luzinha também que é muito bonitinha, que você acende ela e ela fica linda aqui perto da Santinha. Está muito bonitinha aqui também na frente da Santa. Então, eu acho que é isso. Isso é um arranjo que é interessante ser colocado num aparador. A Cisna do Porto A Cisna do Porto A Cisna do Porto A Cisna do Porto Amém.